Olá, Sessão Cinema está começando com muitas novidades de festivais e ainda inscrições para concurso audiovisual. Fique ligado! Finalmente saíram os vencedores do Cine Serra e o Curta Caxiense Menu foi o grande destaque regional, ganhando quatro categorias, incluindo a de melhor filme de ficção. Já o principal destaque estadual foi o Curta Caçador, de Rafael Duarte e Thaisa Marques, também com quatro prêmios. Foi gravado entre Canoas e São José dos Ausentes e mostra um caçador que tenta proteger as fronteiras de suas terras depois que seu pai morre antes do esperado. Confira o trailer. A Cine Serra e o Curta Caçador E para quem estiver em Caxias no final da semana, o próximo filme que vai rolar no cinema da estação, lá na biblioteca da estação, é a comédia italiana Os Novos Monstros. O filme é de 1977 e conta com nove pequenas histórias paralelas que acontecem sempre com os mesmos atores. O filme ficou famoso porque foi dirigido pelos três maiores diretores italianos da época e teve grande bilheteria a ponto de ser relançado nos anos 90. Agora vamos conferir um trechinho de uma dessas histórias. A Cine Serra e a Cine Serra e a Cine Serra e a Cine Serra. E para quem gosta de produzir seus próprios curtas, o Grupo RBS está promovendo o Conteste Festival, um concurso para estudantes de graduação ou pessoas formadas em até quatro anos, que tenham uma ideia e queiram transformá-la em um vídeo de até cinco minutos. Você pode inscrever seu vídeo em três categorias, jornalismo, entretenimento e conteúdos para marcas. As inscrições para a primeira etapa vão até o dia 27 de novembro. Para mais informações é só entrar no site festivalconteste.com.br, onde você também pode fazer sua inscrição. E esse foi o programa de hoje, nos encontramos na semana que vem com muito mais.